Não, vem comigo que teve um outro acidente, Mochilinque chamando, um veículo passou direto ali na Praça do Peladão. Ele veio em direção da Brasil, só que tem que fazer a rotatória e o motorista passou direto e já arrebentou com o semáforo, com tudo. É isso, Letícia? É isso mesmo, Salsicha. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Este é o acidente, aconteceu na madrugada de hoje, desta terça-feira. Como você disse, o veículo seguia nesse sentido da Avenida Brasil e quando chegou aqui na rotatória da Praça do Peladão, acabou perdendo o controle do veículo e colidiu contra um semáforo. Nas imagens da câmera de segurança, dá pra ver o exato momento desta batida. A frente do carro ficou completamente destruída e a vítima precisou ser socorrida, porque teve ferimentos moderados e acabou sendo encaminhada para o hospital universitário aqui de Maringá. As causas do acidente, o que levou esse motorista do Gol a acabar perdendo o controle do veículo, ainda estão sendo investigadas. Aí, por conta deste acidente, alguns fios acabaram aí interrompendo, interditando uma das pistas desta rotatória. E por conta disso, hoje de manhã o transporte estava bem lento por aqui. Alguns caminhões, inclusive, não conseguiam passar pelo local e precisaram fazer um desvio. Agora, a gente está mostrando imagens ao vivo da Praça do Peladão, para o pessoal reparar a situação. Ali onde estão esses cones, na verdade, é onde estava o semáforo. Tem algumas sinalizações para alguns ciclistas e pedestres que passam ali pela rotatória. Agora, o trânsito fica meio complicado aqui. A gente sabe que muitos veículos passam pela Praça do Peladão e, por conta disso, tinham semáforos nessa rotatória. Mas, hoje, nenhum está funcionando. Então, como vocês podem ver, esse pessoal que está vindo da Avenida Brasil, fica um tempinho parado aqui, até conseguir entrar na rotatória e seguir caminho. Porque a gente sabe que os semáforos ajudavam nessa sincronização dos veículos. E muitos acabam se arriscando, nesse momento, salsicha, por não ter esse controle. O semáforo aqui na rotatória, por enquanto. Então, é importante ter a tensão redobrada. Às vezes, não se arriscar muito, esperar realmente não vir carro para conseguir entrar nas pistas. Como vocês podem ver agora, alguns veículos precisam até frear para as pessoas que estão saindo da Avenida Brasil conseguirem entrar na rotatória. Salsicha? É, está faltando uma equipe da Secretaria de Mobilidade ali. Vamos falar a verdade, né? A Secretaria de Mobilidade tem as equipes para cuidar do que, Maringá? Do trânsito, não é? O acidente foi durante a noite, coloca lá a madrugada, coloca a imagem do momento do acidente. O momento da batida, lá o motorista veio e ele passa direto, olha lá. Ele passa direto e arrebenta com o semáforo ali no local. Aí o ciclista não pode passar, porque ali arrebentou com a ciclovia, vai ter que fazer de novo. Arrebentou com o semáforo, os outros foram desligados, porque um está interligado com o outro. Mas a imagem é ao vivo agora. O que está faltando lá é alguém da Secretaria de Mobilidade para ajudar no trânsito, não é, Maringá? Oh, Maringá, ajuda a nós, pelo amor de Deus. E quem está na rotatória está tendo a preferência, quem está tentando entrar está aí, ó. Tentando entrar e o risco de acidente, com certeza, é grande. Se alguém puder mandar as equipes da Secretaria de Mobilidade, que é específica para cuidar do trânsito da cidade, lá eu acho que seria interessante. Não tem como eles falar que não sabem também que estragou o semáforo, porque eles foram lá para arrancar o semáforo hoje na parte da manhã. Oh, ajuda a nós, boçada. Agradeceu o André Almenara, alô Almenara, que esteve lá durante a madrugada e fez algumas imagens também. Olha, atenção.